Vamos lá, me traz as boas novas. É este filme que vai me fazer voltar às salas do cinema. Fala, Zeca. Zeca, você não foi ao cinema ainda esse tempo todo. Eu tô... Nada que você falou. Eu falo, vou aí, eu tô desanimado. Então, eu tô contando com a sua ênfase e com o seu entusiasmo com esse novo 007. Então, eu vou dizer pra você o seguinte. Vá ao cinema. Sem Tempo para Morrer, eu achei uma despedida super digna do Daniel Craig pro papel. Porque eu acho que todo mundo meio que respirou, né? Até então, sempre que ele fazia um filme, era... Você vai voltar no próximo? Mas e o próximo? Então, ficava uma coisa meio sufocante, né? Como já anunciaram que esse era o último Bond do Daniel Craig, acho que todo mundo ficou mais tranquilo pra poder fazer o melhor filme que eles poderiam desenhar pra essa despedida. E eu achei um filmaço. Eu achei um filmaço mesmo. Ele tem todos esses elementos que trazem as convenções do Bond, né? O vilão excêntrico, as locações exóticas, a base do vilão mega esquisita e grandiosa, assim, ao mesmo tempo que tem muito improviso em cima disso, né? Tem muita perversão dessas convenções. Levemente, pra que o Daniel Craig faça com que o Bond dele seja, de fato, o Bond dele. Então, o próximo ator que assumir aí, eu só digo, boa sorte pra ele. Agora, o Daniel Craig, eu gosto especialmente da fase dele de James Bond. Eu acho que foram filmes interessantes, assim, total. Dessa pequena... Foram quatro, cinco filmes? Quanto foram? Cinco filmes. É talvez o mais interessante? Você arriscaria? Ó, eu acho difícil falar, porque eu adoro o Cassino Royale. Também, exatamente, é. Foi um ponto de partida tão inesperado e tão satisfatório. E eu gosto muito de Skyfall também, que é um filme lindo. Talvez seja o filme mais bonito, plasticamente, de todos os Bond. E tinha uma história que era tão fora da casinha, né? Porque não era um vilão querendo dominação global e tal. Não, é uma história de vingança muito crua, sabe? Me lembrou um pouco o Licença para Matar, que era lá com o Dalton, né? Sim, sim, sim. Que é uma história de vingança sem ter grandes vilões com grandes planos. Mas eu gostei, eu gostei muito do que eu vi no Skyfall também. Então, eu acho que Sem Tempo para Morrer, ele tá nessa mesma seada do Skyfall. Um filme que sai um pouco da casinha, mas que é 100% Bond. E eu falei até na minha crítica hoje, né? É uma história de amor, no fim das contas, né? É o Bond tentando equilibrar o lado dele assassino, frio, calculista, espião, com o Bond querendo uma vida com alguém, dividir a vida dele com alguém. Achei o filme bem bacana. Acho justo e tal. Deixa eu abrir um pouco a minha pergunta. Eu falei se esse era o melhor Bond da fase Daniel Craig. é um dos melhores Bonds de todos os tempos. Aí apertei você um pouco mais. Eu tô fazendo a minha lista aqui. Eu quero fazer pelo menos um top 5 do Bond. E eu acho que tem filmes do James Bond que realmente são... Não dá pra ver, né? Que são difíceis de chegar ao fim. Aliás, essa é a lista fácil, né, Sadoss? Os piores, os cinco piores de James Bond. O Filho da Morte, o Homem da Pistola de Ouro. Nossa, é. São difíceis. Eu acho que Sem Tempo pra Morrer tá, sim, entre os grandes filmes do Bond. Porque ele me dá uma coisa diferente. Porque ele me dá um Bond que não é aquela fórmula. Tem a fórmula, mas a fórmula é de torcida. Ele me lembra muito um filme pouco festejado, que é A Serviço Secreto de Sua Majestade. Gosto bastante. É um filme do George Lazenby, né? Gosto muito. Eu acho um filme mega injustiçado, porque foi um filme difícil, foi quando o Sean Connery saiu. Então o George Lazenby entrou em um filme só. Mas eu vi tão complexo, tão bem dirigido também. E esse me lembrou muito o tom do filme do George Lazenby. Muito bem. Agora a gente tá bem em cima da figura do Daniel Craig. Eu sei que você, inclusive, entrevistou ele. A gente vai ver um trechinho dessa entrevista daqui a pouco. Mas do que eu vi, só no trailer, é claro, eu vou ao cinema, eu prometo que eu vou ao cinema, mando até fotos. Mas o elenco é um elenco de peso, é um elenco bom. Você disse que os vilões são diferentes também. Tudo muito bem pensado nesse elenco aí também, né? Eu gosto muito do Rami Malek, que entrou pra fazer o vilão dessa vez. Um vilão esquisito, que tem uma motivação muito clara. Mas é um vilão fora da casinha, como os fãs do Bond gostam. Gosto da Lashana Lynch, que faz a Agente 007 no filme, né? Lashana Lynch tá lá. Uma nova Agente 00, e ela pegou o código do Bond, que o Bond tá aposentado no começo do filme, né? Ele deixou de ser Bond. Tá lá curtindo a vida na Jamaica. Então, eu gosto muito dela também. E eu acho que essa fase do Bond juntou um elenco de coadjuvantes muito bom. Ray Fiennes, Ben Whishaw, Naomi Harris. Eu acho que tem um entorno ali que eu acho legal. E tem que lembrar do Robert Kinnear, que faz o Tanner, né? Que é o braço direto da Amy. Que tava lá desde a Judy Dent, que continua agora com o Ray Fiennes. E é um coadjuvante muito bacana também. Muito bem. E a conversa foi boa com o Daniel Craig? Foi boa. Eu já tinha falado com ele várias vezes antes. A primeira vez que eu falei com o Daniel Craig, essa ideia, como a gente tá nesse jogo faz tempo, a gente, né? Eu já coloco você no meio. É, mas já tô. Eu falei com ele pela primeira vez, quando ele foi o namoradinho da Angelina Jolie em Tomb Raider. Olha só, lá atrás. Me lembro, me lembro. Eu conversei com ele algumas vezes, inclusive por causa de Bond, e eu achei que ele tava mega relaxado, mega tranquilo, mega satisfeito em estar falando sobre essa despedida dele no papel. Foi um bom papo. Então vamos conferir um pedacinho, um trecho dessa entrevista de Sadovski com Daniel Craig. Um, eu não sei. Eu acho que é provavelmente para outras pessoas que ele foi muito traumático. Eu estou muito orgulhoso que Universal e MGM mantém o seu nervo, e que nós vamos colocar isso no cinema, e que nós não vamos ter isso no streaming service. O James Bond movies são para ser visto no cinema. Eles são para ser gostados por pessoas coletivamente. E eu espero que isso possa marcar algum tipo de nível de normalidade para todos e ajudar a indústria de cinema a voltar para onde era. Muito bem. Se eu já respeito o seu comando de ir ao cinema com Daniel Craig, então nem se fala. Mandou aí. Olá, na sala. Amanhã, a partir de amanhã, a gente pode ver no Brasil o novo filme, né? A partir de hoje. A partir de hoje. Bora lá. Então saindo aqui da banho, vou pra lá.